Hoje eu não vou soltei, louco se eu fosse ser Chega da ponte, me casse a casa, me casse a casa Chega da ponte, me casse a casa, me casse a casa Chega da ponte, me casse a casa, me casse a casa Se você mora que dá tudo mais? Hahaha Hahaha Que cumprimento Hahaha Hahaha Ah, velho, não tem brincadeira Não, 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 não Se eu moro que dá tudo mais Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na gorraja, começando com o susto do vídeo no fundo, para relembrar os velhos tempos de um monte de tempo. Nossa, que susto bem. Eu quero ver isso bem rapidão. 10h30 agora, a gente está terminando de se arrumar para ir para a praia, porque Max, fala para a rapaziada, peraí, só fala daqui a pouquinho, a gente vai dar a gravação do fundo tomando susto. É o seguinte, a gente hoje vai passar a noite integrado. Alguém vai passar a noite integrado, quem será? Falaram que a gente, todo mundo ia passar a noite. Não, alguém vai passar a noite integrado. Pois é, eu pensei, a gente tem três, como é que tipo, o Flor vai me enterrar, eu vou enterrar o Flor, mas quem vai enterrar o Monte? Vai ficar uma pessoa enterradinha só. Só uma pessoa? Só uma pessoa. Quem vai ser? Vai ser você. Não, eu disse. Eu acho que você enterra a pessoa com mais peso. Não, sabe por que não? Porque eu sou mais forte para cavar o buraco, para enterrar outras pessoas. Então, eu vou cavar o próprio buraco. Eu acho melhor a gente tirar no joque aí, pô, pô, em dois a um. Não, não, isso é combinado, pô. Isso é casinho. Eu não vou fazer de qualquer coisa nenhuma. Se eu ganhar, tu fica enterrado e se eu perder, eu te enterro. Fechou. Foda. Fechou. Impa. Pá. Ganhado. Mas ele ganhou então, ele deveria ser enterrado, não é? Não, tá certo, ele falou ali. Tá bom, dá as ideias. Temos que pegar os utensílios para ir para a praia, porque sabe o que é a situação. Um, eu vou ficar enterrado, então vocês vão ter que me alimentar. É, ué. Peguei uma bermuda reserva. Opa. E também sou muito inteligente, esconde dentro da bermuda reserva, pois não foda pro fogo. Um pacote de bolachinha. Mas quem vai ficar enterrado é tu, então eu que vou ter que te servir, porque tu não vai conseguir pegar. É verdade, mas vai ver, eu não vou dar a bolachinha pra ele não, filho. Não vou dar a bolachinha pra ele não, filho. Uma coisa pra guardar. A câmera que é importante. Uma mochila nova. Pra não ser assaltado. Que nem chama a atenção. Exato, pra não ser assaltado. Óbvio. Essa lanterna tá perfeita aqui, ó. Nossa senhora. Aqui minha Copacabana aqui é tudo iluminado, aqui é um prêmio. Vou meter aqui assim, né? Igual as orelhas do filme. Isso, brilho. Alguém tá pedindo luz aí, alguém tá pedindo luz aí. E o que mais que a gente precisa? Água, né? Água. Aqui, ó. Pode pegar aquela garrafinha de baixo. Pega a água que o passarinho não bebe aí. A madrugada vai ser tenebrada. Então um golinho d'água. Se a gente for comprar no mercadinho ali, o mercadinho da faca. 35 conto é água, já. Sabe o que eu vou fazer? Enquanto estiver enterrado. Vamos levar a bola de pilates, as pazinhas. E eu vou ficar fazendo o desafio do mortal pra outro vídeo futuro aqui da Goharly. Isso aqui é muita produção. Dois vídeos ao mesmo tempo. Vamos botar um moletomzinho que tá frio. A gente vai ficar a noite estourando na praia com o ventinho. Aquela cena de terrofia, olha só. Misericórdia! Nossa, ele tem luz própria. Eu tenho luz própria. Eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo quem teria coragem de vir pra praia 11 horas da noite e virar até o outro dia enterrado e passar por um escuridão dessa. Não joguem lixo, joguem sementes. Aí, ó. Muito bom. Agora 11 horas até as 7 da noite. Tá 8 horas enterrado, Max. Tá te preparado? Mais uma calaba! É, super feliz! Ó a barra do desmar, pessoal. Que coisa linda de te ouvir. Chegamos na praia. Dá pra saber que é a praia? Não dá pra saber que é a praia. Mas agora olha o fio chão. Já já amanhece, só umas 8 horinhas. Aí vocês veem que a gente tá na praia e o Max ainda vai estar enterrado. Vamos embora! E acompanha esse vídeo até o final pra ver se ele vai sobreviver. Brincadeira, a gente vai tomar todas as precauções pra que ele não se machuque. E a gente vai estar sempre aqui. Só que caso a água chegue até ele, a gente consiga retirar ele o mais rápido possível. É, mas se bem que é o negócio é o seguinte, ali tem um salva-vidas, pô. Não dá pra ver, mas tem um salva-vidas. Salva-vidas 24 horas aqui. 24 horas, open. Aqui tá bom? Aí perfeito, perfeito. Só dou, incentivo, apoio a morar aqui, ó. Você fala lá, vocês conseguem cavar um buracão. Ahêêê! Oh, hidromassagem e tudo, cara. Posso fazer cocô aqui e tudo já, né? Exato, tem um sanitário ali um pouquinho mais pra esquerda, ali, ó. É tudo por conta da cara. Ô, Flore, me fala aqui, youtuber que vem pra praia às 11 horas da noite. Achou a posição? Acho que eu achei, tá bom, pô. Tá bom, né? Deixa eu só arrumar aqui, peraí, peraí, peraí. Tem que arrumar o cobertor aqui, hein? Ô, esse travesseiro aí, oi não, alfa. Ó, o travesseiro, né? O que que é pena de ganso, pô? Olha isso aqui. personalizar a peça na lista da minha obra que eu vou enterrar ele está começando a chover vou ea gente tem que parar a coberta lá pô max relaxa a chuva só vai ser intensa das 11 e meia até as três horas da manhã é bom é depois que depois para o coletivo de like para esse vídeo para eu fazer de novo pra tu fazer é eu fazer então vem com 10 mil 10 mil é que eu faço em outra coisa por passando a noite outro lugar então eu vou escolher o lugar que vai passar a noite demorou mas tem que aguentar a noite toda pode até amanhã até o só nascer até a nossa senhora já to bem aqui confortável mas pode dormir né pode pode então só a pontinha liga 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 quando o menino foi entendente de mestre de obra sabe como mexer uma pá bem de boa pra enterrar um amigo né esse cara é muito amigo meu cara sabe o carro melhor o pessoal vai passar assim ó o pessoal vai passar assim pô pelo amor de deus eu tô falando mas aí eu tô ligado e jamais falha isso como é o companheiro de canal né mas amizade é feio relaxa pode ficar engessado do braço agora fica com o corpo todo engessado meu deus novo travesseirinho agora tá bonito vota aqui no canto superior direito de vocês se vocês acham que o max vai conseguir ficar a noite toda aqui nesse buraco ou não to bem de boa de boa mas eu tô com o corpo de sede eu tô com a vontade de vim já me conta como é que tá a vida é intensa aqui ó tudo pacato calmo sempre um barulho de mar no fundo que eu posso encostar aqui ó vai ver o que eu acho que ele aguenta pouco eu acho que ele aguenta no máximo uns 30 minutos não na rotina praia vamos ninguém falou que fazer isso na moral na moral na moral não deixá-los nele aí pra gente hoje pô Max vem com a gente Max vem pô vem cá pô ah o Max ficou famoso agora não vem mais com os amigos pô ah subiu pra cabeça pô pelo amor de deus ai meu Deus ai meu Deus tá gelado de Max pô e aí cara tá de boa beleza legal eu fico olhando procurando alguma coisa com um beijo cheio de ar não veio eu fico procurando alguma coisa pra fazer olhando pra lá e olhando pra cá e não tem nada que eu faço escuridão aí tem uma mosquinha aqui eu fiz amizade com ela ela foi embora o mocha não sou confiável essa otária eu deixo sozinho aqui joguei pô Max perdeu areia no cabelo dele não por favor não 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 deixa pular não deixa pular não não deixa pular não deixa pular não deixa pular pra tirar não isso é maldade maldade não maldade uma pera ai deixa picar pular aqui ai caiu um milho pô vai pra cá, pra cá pra cá, pra cá, pra cá,44 46h para liv žofiona vai pra esquerda 52 já coção já demais não vai pra cá, pra direita isso boa pule, o garoto e essa uma horinha ai que tu ficou ai eu achei uma hora já foi 1h00 por favor 1h00 por favor 1h00 por para принимalis É que é o seguinte, o Flo falou que eu não ia passar nem meia hora, só pra ele tomar aí. Agora não aguenta mais trinta. Ah, Nicão, já tô aqui preparado pra tirar uma soneca. Oi, o sono já tá batendo, velho, tô com cara de sono já. Só me traz uma água, por favor. Obrigado, senhor. Não podemos destratar na sua hóspede. Agora o mais engraçado é que eu tava em casa, de boa, lá no surf, hostel, e os caras me trazem pra cá. No meio do nada, tudo escuro pra ficar preso. Feio, se tu estiver reclamando muito, a gente te deixa aqui e vamos embora. Então tá ótimo. Olha essa aguinha aqui, pô. Pra falar a verdade, tá ótimo. Olha essa aguinha aqui. Tá com sede, velho? Tá. Tá com sede. Amigão, meu. Você é muito meu amigo, hein. Uhuuu. Tomando água nem oferece pro cara. Pega aí, pô. Toma um golinho, mano. Ô, que bicho, feio. Pega aí a água aí, pô. Pera, feio. Traz aqui. Ei, não se mexe, senão vai cair. Só uma bicadinha. Jogos Mortais. Ah, que cena linda. Parece um cachorro. Parece um cachorro tomando água, cara. Não, não. Eu tô aqui no beicinho aqui, ó, feio. Aqui, ó. Eu acho que tu tá mal de soar. Tem que dar uma benzina em ti, feio. Não, feio. Por favor. Essa água é pra tomar a noite toda, por favor. Não te perdi. Deixa pra abençoar com a água do mar... Não, não. Não, não. Não, não. No Espírito Santo, não. Não, não. No Espírito Santo, não. Por favor, por favor. Tá bom. Não, feio. Partiu jogar um Clash Royale até umas horas aí. Bora, bora. Aqui não tem 3G, meu parceiro. Então vamos lá no rosto e vamos deixar ele aqui. Como já é uma e pouco da manhã, não tenho nada pra fazer, tenho câmera aqui pra gravar, vou gravar um desafiozinho no mortal em cima do meu amigo enterrado. Meu. Só que isso vai ser outro vídeo da Gohard, então se inscreve aí no canal, deixa o like pra fortalecer. Agora uma e meia da manhã, o Max aguentou quase duas horas ali enterrado, já tá merecendo sua inscrição. Eu confio no mínimo 3 horas aqui, senão eu não sou... No mínimo 3 horas. Vai ficar aqui até amanhecer, né? Tu acha que consegue sair daí? Tem que sair daí. Vai. Sai daí. E agora vou fazer o quê? Vou enchar a bola de pilates, que eu quero fazer um desafio do mortal por cima do meu amigo 3 horas da manhã. Olha que difícil irado que eu pensei. Ei, bota uma GoPro na boca dele pra pegar o ângulo de baixo. 3 mil comentários e 10 mil likes, o Max vai ter a revanche deles. Depende de vocês se vocês quiserem ou não, porque ele pode ser malino e fazer uma coisa muito da hora pra vocês. Bota aí, rapaziada. Bota aí, rapaziada. Tem que ter a revanche, tem que ter a revanche. Acabamos o desafio do mortal. Peguei o celularzinho do flow aqui, ó, pra não mostrar que é mentira. Tá ali, ó. 4 e 46 e o Max passou um trabalho agora nesse desafiozinho do mortal, hein? Tem que ter alguma coisa com a cabeça dele cheia de aranha. Deixa eu testar, amor. Ei, fora as aranhas que estão andando por aí, né? A gente acabou de levar uma aranha pra natureza ali. Já são 4 e pouco, né? Ah. Sabe que 4 e pouco é hora de quê, né? Aquela velha bolachiiiiiii. Ele demorou várias horas pra pedir essa bolachinha. Tá com fome, flow? Deu? O mais gostosinho. Tô de boa. Tô com sono só. Uma bolachinha, duas bolachinhas. Ó, tá se destapando, não pode deixar bem. Até amanhecer. Vamos esperar aí o sol nascer. Que em breve podemos ir pra casa descansar que eu tô morrendo de sono. A gente tá aqui com tudo escuro, pô. No breuzão. Esperando a hora passar. Que legal, né? Conversando com a cabeça do Max ali, ó. Agora já não tá nem tanto breu assim. Luzinha bem no fraquinho. Uma luz já acabou. Minha no Max aqui. Mais uma esperança. Pela ar veio. Eu fico pensando. Imagina se o dia amanhece nublado. Tamo aqui todo cheio de areia. Já botei o casaco de novo porque eu tava suado o desafio do mortal que eu gravei por cima do Max. Agora tô com um moletomzinho aqui pra não pegar friagem enquanto o Max tá ali bem aquecidinho. E vou esperar o sol cair de vez pra gente poder ir pra casa e dormir que eu tô morrendo de cansaço. Falou. Pera aí, pera aí, mais um pouquinho. Eu nem acredito que essa hora chegou. Tô quase dormindo aqui assim, ó. Tô quase dormindo aqui assim. Nossa, encostou na minha cabeça. 6 e 1. Pera aí. Focô. 6 e 1, pô. Focô. Várias horas. Acabou. Nossa, nascer do sol lá, ó. Tá nascendo. Paga a luz pra ver se já tá com um pouquinho claro. É, já tá, já tá quase, quase. Tem clarinho, é que a gente não é tão claro assim, né? É verdade. A bola já tá vazia, pronta pra ir embora, a mochila já tá arrumadinha. Agora é desenterrar o Max, mas antes, vamos tirar uma fotão pro Instagram e eu quero que todo mundo vá lá no nosso Instagram que tá aparecendo aqui e siga a gente porque a gente ficou a madrugada toda aqui na praia. Vendo essa cabeça se mexer aqui e cansa. Me alimentando, me dando água. 6 e 20, 6 e 20 e a hora de desenterrar esse menino aqui que eu já tô cansado, eu quero ir pra casa. Tô preparado pra sair, Max? Tô preparadíssimo. Nossa senhora, chegou o momento, hein. Vai ser ali das pernas, feio. As perninhas ali. Ah, você queria ver isso, feio. Calma, 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 calma. Toda coisa... Ah, nossa, feio. Tô todo molhado. Ó, minha camisa molhada, feio, ó. Olha a mãozinha, feio, de velho. Não dá pra... Ah, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Bota aqui de novo. Olha só. Tá na perna. Olha só os dedinhos de velho aqui, ó. Bom dia, flores do dia. Bom dia. Animação aqui acabou, rapaziada. Tira ela daqui, feio. Tira logo, velho. Ai, minhas perninhas não tá saindo. A perninha dobrada machucou, Max? Meu, essa perna dobrada aqui me acabou, feio. Se ela não tivesse ficado dobrada... Nossa! Nossa! Meu, que coisa boa tirar a perna daqui. Aê, saiu. Bom dia, Max. Caminho, corra. Seja livre, seja livre. Uhuuu! Hahaha!